Olá, tudo bem? Vamos seguindo então com o nosso projeto. Hoje vamos ler Provérbios capítulo 16. Esteja comigo fazendo essa leitura, deixe que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração. Eu já te peço para você que conhece alguém que precisa ouvir a Palavra de Deus, que compartilhe esse vídeo, coloque aí no grupo da família, mande para os seus contatos no WhatsApp, deixe seu comentário aqui informando também de onde você é. Eu sou Rodrigo Lima, sou advogado, pedagogo, também professor de escola bíblica dominical. E quero junto com você estar fazendo a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá então? Provérbios capítulo 16, que diz assim Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com o propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvidas serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado, procura, prospera e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatriz traz com ti castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca. E os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como o favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. A caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Está aí então, Provérbios capítulo de número 16. Que Deus abençoe você. Que você esteja também compartilhando essa palavra para todos aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Desde já eu te peço para comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais.